Continuação Blackfrag Assassin's Creed Blackfrag e vamos juntos Mais um cadinho Tudo que está verde nós já tomamos Então nós estamos aqui mais próximo Vamos pensar Nós estamos aqui agora Então vamos pegar essa aqui a mais próxima Cabo de Cruz Falarei com os meus amigos Foi um prazer negociar contigo Subornar porque os caras podem atrapalhar não Chegar no momento errado Desenrolar mestras partindo Aposto os rapazes desceio sobre joanetes Quem está indo lá? Quem vem lá? E tal? Por que tem esse monte de pássaro aí? Está bom por enquanto Se não estiver no máximo teremos que segurar rapaz Que bom que arrumamos as ligas na hora Ele fica soltado enquanto navegava A este bordo Carregamento de algum naufrágio à deriva, senhor A nossa pirataria Cavalo marinho Nossa Vai dar merda hein Onde foi que ele arrumou essas bandeiras? Começar a enrolar a mezena Fogo 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 Dispara capitão Pronto para atirar senhor Início capitão Porra Aí o cara me fechou Porra aí o cara me fechou mano Cuidado Minas à vista capitão Minas nas ondas senhor Arran Arran Sobre joanetes e cáveas Nos banharemos em vosso sangue Libertai as mesmas Concentra-me a dignidade milenque senhor Arrastai-os para a morte Arran Vai rapazes Vocês tomam Mantenha-os fora daqui Nos banharemos em vosso sangue É Verde Então Aqui Building Soltar e ajustar. Poderemos melhorar o navio com o que tomamos, capitão. É... Frota da pirata. Frota brasileira tá... Frota brasileira ali. A bomba do senhor. Carregamento a deriva ali, senhor. Onde? Ah é. Deixa eu ver onde nós estamos no mapa. Hum... Tem um forte a nossa frente, mano. Depressa! Vamos suas mesmas! Fogo! 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 Ele tá pegando! Fogo! Tô atirando! Fogo! 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 Ele é mais forte ali. Ah! Erro! Fogo! Força atingidos! Fogo! 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 Pronto, seus inúteis. Mostrae a eles como é ser que é misericórdia. Eles querem entrar na minha briga, velho. Como assim? Tragam para mim, rapazes! Fogo! 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 Polícia notícia! Quero o Fallback limpo! Éh, tô ligado! Tava na água esse aí? Já tinha pulado e voado. Fogo! Vamos acabar com aquela dor! Fogo! Estão disparando contra nós! Fogo! Acerta-os ali, senhor! Vai derrotá-lo assim! Fogo! Ele é mais fraco ali, Capitão! Estamos indo mais rápido! Olha, Capitão! Acerta o disparo, vem ali! Fogo! Fogo! Estão disparando, senhor! Fogo! Estão disparando, senhor! Fogo! Fogo! Segurem firme! Eles estão atirando aqui! Fogo! Estão disparando! Fogo! Estão disparando! Fogo! 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 Estão atirando! Fogo! Estão atirando, senhor! Fogo! Concentra-se na atividade minente, senhor! Fogo! Ele é mais fraco ali, capitão! Ele é mais fraco ali, capitão! Fogo! Fogo! Vamos derrubar essas torres! Fogo! Olha, capitão! Acerta o disparo bem ali! Fogo! 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 Dispara, capitão! Vem ali! Fogo! No aguardo de ordem! Fogo! Atenta-os! Estão atirando, senhor! Fogo! Ele é mais fraco ali, capitão! Fogo! Estamos prontos, senhor! Eles têm reforços, capitão! Fogo! Fogo! Eu diria que o perigo passou! Navio a caminho com os canhões de fora! Escuna! É a maldita Maria Real! Fogo! Olha, capitão! Acerta o disparo bem ali! Fogo! Olha o teu sinal, capitão! Já vim, filhão! Fogo! Errei o alvo! Fogo! Fogo! Ganhou! Pronto! Eles estão espessos! Que fogo, senhor! Fogo! Lança a água! Estamos dando o melhor, senhor! Fogo! Fogo! Soltar laterais! Partimos! Fogo! Fogo! Não foi bom! Nós acertaremos! Vamos, rapaz! Fogo! Ele acenderá-lo ali, capitão! Fogo! 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 Eles despregaram, capitão! Fogo! Fogo! Olha, capitão! Acerta o disparo bem ali! Fogo! Pronto pra disparar! Pronto pra disparar! Fogo! 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 Toma lá o forte, mano! Arriar todas, menos mestras! Atua, tabela! Ele aguenta! Soltar em todas, rapazes! Fogo! 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 tocar focuses do vento! Soltar em cada um-centimeter de vela. Soltar e firmar elas. Açaí fugo! Punhos de vela prontos, pegai o vento! Ensino worlds! Valetão de vela prontos... Eles não dormem! Certo? Diminui o vento! Pisar velas da proa! Soltar todas e ajustar para o vento! Encurtar velas! Sai da ventania! Preparai-vos! Trazei tudo! Sai da vento! Você é morto! O que você acha que você está indo? Ele está tentando de se mover. Keep up, boys. Caramba Chega ali, mano Deixe ele, Noduo! Eu vou pegar ele Os caras estão de piada comigo, então não, só pode. Por favor, ajudem-los. Não tem a ver com nenhum sentimento escuro, espere-me. Por que a minha pistola sempre muda? Por favor, eu vou te matar de lâmina. Lâmina ou espada? Perguntei ainda. A região aqui é controlada pela gente agora. O próximo vai ser isso aqui. Galerinha, fechando por aqui, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Não esquece de deixar aquele like, deixa aquele comentário maroto para saber a opinião de vocês sobre o detonado. Beleza? Lembrando a vocês, quem quiser dar título aí, por exemplo, Assassin's Creed, Breakfag, hashtag tal e o título. Entendeu? O título seguinte ali. Fique à vontade que eu vou estar renomeando aí de acordo com vocês curtirem o vídeo aí, beleza? Para quem quiser saber a palavra-chave é Snoop. Beleza? Eu vou junto. Eu vou junto.